Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, galerinha, voltei, voltei, não estou demorando aqui pra voltar, né? E eu fiz uma enquete esses dias de o que vocês queriam ver no canal, e o mais votado foi react, né? Essa galera que votou, escolheu react, e falei pra deixar nos comentários o que vocês queriam ver react. E a maioria votou na nova música do Kant, que é Flow Fla-Flu, né? Eu não sei se é assim, mas acho que é assim. E como é vocês que mandam nesse canal, a gente vai fazer o react da música do Kant, Flow Fla-Flu. Gente, lançou em uma semana, eu acho, mais ou menos, e já tá com um milhão, já bateu um milhão, né, gente? Então deve estar muito bom esse som. Vou conferir agora a primeira vez com vocês, ainda não ouvi, se você já ouviu, você não ouviu, vai assistir comigo, deixa seu like. E é isso, galera, compartilha o vídeo, tamo junto demais. Bora, bora. 9-1-1, what is your RGC? Shocking beats, cara! Seu mês é o martelo, meu mês é o martelo, seu personatela, lembrou, mexo na certa, oh. Essa é sua parada, ouvi o seu trap, dois minutos de nada, te ataco na track, atroco de nada. Só porque minha produção de videoclibe ficou atrasada. Estou em um dia de injure, que eu sou mais o Amiri, então foda-se, ele o vi, quando ele me ouvir, vai fazer pipipipipipi, oh, xiii. Vocês são levin, ó, pra tratar Kevin, pode, só não esquece o pote, te farei sangrar até que esgote. Oh, my God. Não ligo pra sua B, B, B. Suas joias ou seu rap de buceta, foda-se o valor das suas correntes, elas perdem o brilho facilmente quando são guardadas na gaveta. Viz cantar amor, o público suplica treta. Isso não é pessoal, deixa o pessoal explicar treta, mas a real é que tô cansado dessas bandinhas que passam mais tempo fazendo a unha do que a própria letra. Sigo raiva e contra a calma, tô imune. Prevejo luz no fim, olha que nem olhei túneis. Sem beat fofinho, minha vida não é luna e túneis. Faço cracking, fazem feat com o crack, cantando o enão da guerra com o alto túneis. Oh, xiii, oh, xiii, ei, xó. Xó. Por favor, você nem perre. Você nem perre. Bitch, é style. Vê se eu grave, você não erre. Vê se não erre. Eu tô suave. O que pegou? A Carla Paz. A Carla Paz. Por que que estamos rimando assim? Essa porra é a SMR. Hum, lararara, aventureiro como Lara Croft. Pararara, letra fraquinha precisa de caspite. Ha, 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 ha. Legal seu som, mas foi 10 a 0 pro beat. Sua guerra, mano, é contra quem? Pra estar com esse arsenal de ar-summit. Oh, xiii. Cante a pela pra matar esse pela que tá dando pala, apagando de tala. Se achando rico, sua cara tá na tela, sua falsa fala tá na cara. Desde quando aplaude, mostra larinco, quer me alcançar, então pedala. Plonatura igual pedala, plantando rimas que te levaram para a bala. E não para bala, e não para barra. O que eu vejo é um bando de pôneis mentindo sobre pegar as cabalas. E essas mentiras quando vai acabar, elas tão clichê quanto mandalas. Nunca será um Mandela, o rap game restala. Nem troca de escala que eu tô aqui o tempo todo pra minha vida. Um penhasco, esse daqui sendo escala, desse daqui sendo escapar. O público odeia disso, é o que todo mundo diz. Mas se eu não fizer esse mesmo, o público dá um tapa. Por isso que o Cante topa, minha mente será multada. Poda se não tenho cartas, pontos que eu vou perder. Para no rosto de outro cara, pra mim o rap é uma escola. Seu falta chicote, estrela, quando eu termino uma track. Comemoro com a estela, mantendo os pés no chão. Objetivo nas estrelas, essa letra eu fiz brincando. Mas sei que ela é muito foda, por isso que o Cante é vassala. Fico foda, madrão. Seu mês é uma artela, meu Jay é uma artela. Seu crazy é uma telebron, mexo na certa. Essa é sua parada, ouve o seu trap. Dois minutos de nada, te ataco na track. A troco de nada, só porque minha produção de videoclipe ficou atrasada. Eu curti pra caramba o som, tá ligado? Os flows que ele usou, foi bem diversificado. Como sempre os tocadilhos, né? Que não pode faltar nas músicas do Cante. Aí ficou muito bom, né, mano? Tipo, ele pegou uma pegada mais gringa, tá ligado? Nos flowzinhos dele também, que ele defensificou pra caramba. Naquela parte do ASMR ficou muito foda, tipo, o que ele quis passar. E depois do nada, ele vem com um speed flow, que você acha que vai parar no meio da música e não para, tá ligado? Ele continua. E eu achei bem interessante. Até porque ele mandou um speed flow que dá pra entender, né, gente? Tem gente que mandou um speed flow que não dá pra entender nada. E tipo assim, deu pra entender tudo que ele passou no speed dele. E foi mais do que a gente esperava. Tá ligado? Tem uma hora que o beat para. A gente pensa que ele vai parar com o speed e não para. Ele continua. Então, isso surpreendeu bastante. O clipe ficou muito bom, tá ligado? Aquela galinha pintadinha que sempre tem que tá lá, né, gente? Que agora ele tá com esse negócio de galinha pintadinha aí. Eles fazendo uma tatuagem. Depois todo mundo mostra a cena de todo mundo fazendo tatuagem também. Inclusive a galinha pintadinha, que eu achei que ficou irônico, mas ficou muito da hora, tá ligado? Então, eu acho, assim, que no contexto do som todo ficou muito bom. Quero dar meus parabéns a toda a produção de vídeo e pro Kant também, que ficou muito bom o som dele. E é isso, galerinha. Se você também gostou desse som, deixa seu like aqui, deixa nos comentários o que você achou desse som. E, gente, se vocês quiserem ver também react de batalha ou música aqui no canal, mais, né, porque já tem bastante, deixa aqui nos comentários que batalha, que música vocês querem ver react. Gente, não esquece de deixar o like, porque o like ajuda muito, gente. Minhas redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo, gente. Segue lá no meu Instagram, que eu sempre tô pedindo sugestão de novos vídeos pro canal lá. Então, junto demais e até o próximo vídeo do canal. Tchau!